Olá pessoal, aplicativo de hoje não é aplicativo para você ganhar pontos, você vai ganhando dinheiro e vai indo direto para a sua carteira. Vou deixar um print aparecendo aqui, olha isso aqui gente, tem tarefa que vale 1,35 de dólar, ou seja, tarefa valendo 6 reais e tem várias outras, valendo 50 centavos, 1 real, 3 reais, 6 reais e por aí vai. Vai, concluiu a tarefa, já vem direto para o teu saldo esse valor e o mínimo para sacar gente é 10 centavos de dólar, ou seja, 50 centavos. Esses 50 centavos se realizou uma tarefa que você já conclui e já consegue receber, então vem comigo que com certeza vocês vão adorar. E olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, é muito bom ter vocês aqui para mais um vídeo, se você é novo, nova, está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo à nossa família Lua Guiné. Eu já conto com a colaboração de todos vocês para deixar like nesse vídeo, não te custa nada, mas me ajuda muito. E o principal de tudo, confere se está inscrito no canal, se ainda não estiver inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Agora, sem base de enrolação, vem comigo para a instalação. Para instalar o aplicativo de hoje, vocês vão clicar no primeiro link, aqui embaixo do comentário fixado. Clicou lá, vai redirecionar vocês para o meu site, vocês vão deslizar a tela até encontrar a imagem disponível na Google Play. Clicou lá, vai redirecionar para instalar no seu celular. Agora, sem mais enrolação, vamos aprender a ganhar dinheiro no app de hoje na tela do meu celular. Pessoal, vamos lá então, a gente já está em a interface principal do nosso aplicativo de hoje. Para vocês já começarem com centavos, clica aqui em convidar amigos. E aqui pessoal, vocês podem colocar o código de convite que eu estou deixando aparecendo aqui, se vocês quiserem. Colocou o código de convite, agora sim a gente vai para as tarefas que valem dinheiro de verdade em dólar, tá? Eu gosto de clicar nessa opção aqui, apps. Nessa opção aqui, apps, está mostrando quanto que a gente vai ganhar ao lado. Tem tarefa que vale seis reais, é isso mesmo. Um ponto trinta e cinco centavos de dólar. O que convertido para o real dá mais ou menos seis reais, só completando essa tarefa. Para ver o que é necessário para completar em cada tarefa e ganhar, a gente clica nessa opção aqui, ó, de ler mais. Aqui está dizendo, ó, abra, registre-se e ative a versão de avaliação gratuita para receber o pagamento. Como que vocês vão completar essas tarefas, pessoal? É um pouquinho diferente. Vocês vão clicar sobre o valor aqui que vocês vão coletar e aí vai chegar um e-mail para você, o e-mail que você cadastrou aqui para entrar no aplicativo, com a tarefa. É a partir desse link no seu e-mail que vai chegar que você vai completar a tarefa. Completou certinho o que ele está pedindo, então, aí os seus pontos, eu acredito que em cinco minutos, vão ser contabilizados aqui, porque tem esse tempo de cinco minutos para eles avaliarem se realmente você completou de forma correta. As outras vai funcionar da mesma forma, ó, da Ikeopition. Instale o aplicativo e execute-o por um minuto para ser recompensado. Então, você tem que instalar e ficar dentro dele por um minuto. Fez isso, aí você ganha aqui, ó, 10 centavos de dólar, que dá mais ou menos 50 centavos. Temos a parte das surveys também, que são as pesquisas. Você também ganha dinheiro de verdade com pesquisas. Inicialmente, você vai escolher qualquer uma dessas empresas. Vai preencher o seu cadastro, inicialmente, com seus dados, nome, idade, onde você mora, enfim. E aí, depois, vão começar a chegar pesquisas que valem dinheiro de verdade. Nessa opção primeira lá, especial offers, são as ofertas principais. Tem todas essas empresas. Dentro de cada empresa, tem várias tarefas para completar. E aqui, no final, as tarefas mais fáceis. Por exemplo, siga eles no TikTok. Depois de cinco minutos, você ganha 5 centavos. Siga no Instagram, ganha 5 centavos. E no Facebook, também, 5 centavos. Então, só realizando essas três tarefas aqui embaixo, você ganha 15 centavos. Lembrando que tem que passar cinco minutinhos dentro de cada página dessa aqui para realmente contabilizar o seu dinheiro na tua carteira. Ó, pessoal, já chegou notificação no meu celular aqui em cima, ó. E o Winit, um centavo. E o Winit, um centavo. Isso aqui é aquela parte de centavo de dólar, tá? Então, eu ganhei aproximadamente 5 centavos por cada tarefa de rede social. Que eu segui eles no TikTok, no Instagram e no Facebook. E já veio para o meu saldo, ó. Eu estou com 3 centavos de dólar. Ou seja, eu devo estar com 5 centavos, mais ou menos. Somente por realizar essas tarefinhas simples. Lá embaixo, que agora já sumiram daqui. Porque eu já completei. Passou cinco minutos que eu segui eles no TikTok, Instagram e Facebook. Já foi contabilizado na minha carteira 3 centavos de dólar, tá? O que dá aproximadamente os 15 centavos que eu falei para vocês. Então, eu fiz 15 centavos em 5 segundos com 3 tarefinhas de seguir. Vamos clicar lá embaixo em mais também. Aqui em mais tem algumas opções, pessoal. Convidar pessoas para o aplicativo. Lembrando que você só recebe alguma coisa se a pessoa conseguir sacar. Então, se ela não conseguir sacar, você não ganha nada. Temos aqui regras, FAQ de dúvidas, seu perfil. E dá para excluir a sua conta também. Mas, aqui clicando em ofertas, é onde vai ter todas as tarefas que vocês vão completar para ganhar centavos de dólar a todo momento por tarefa. Como eu disse no início do vídeo, esse aplicativo não paga pontos. Ele paga centavos de dólar. Então, cada tarefa executada aqui, você vai ganhando dinheiro de verdade e vai subir aqui para o teu saldo. Para sacar, pessoal, é muito simples também. A gente clica aqui no meio em retirar. E aqui, pessoal, vai estar aparecendo o quanto de dinheiro vocês têm, tá? Vai estar aparecendo aqui. O mínimo para estar sacando nele é 10 centavos de dólar, ou seja, 50 centavos. Então, acumulou 10 centos aqui, ó. Não são pontos, tá? Como eu falei para vocês. Luana, como que eu vou saber quantos pontos eu tenho? A gente não ganha pontos aqui. Então, acumulou aqui em cima 10 centavos de dólar, a gente já consegue sacar aqui pelo PayPal 50 centavos. Basta vincular a sua conta do PayPal. Então, nosso aplicativo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se chegou até o final, comenta aqui embaixo se chegar até o final. Que eu adoro ver as pessoas que conseguem chegar até o final dos meus vídeos. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E aí E aí